Música Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Piá e este é o programa Radar entrando no ar Nesse dia 28 de fevereiro de 2014, direto dos estúdios da TVE aqui de Porto Alegre, do Morro Santa Tereza Para todo o estado do Rio Grande do Sul E é carnaval no Brasil e hoje começam os desfiles do Complexo Cultural do Porto Seco Com as escolas de samba do Grupo Especial aqui de Porto Alegre Às 10h10 da noite com a Imperatriz Del Pondidense, Academia de Samba Puro, Unidos de Vila Isabel União da Vila do IAPI, Estado Maior da Restinga e Bambas da Orgia E o Radar dessa semana entrou no clima de carnaval A gente teve terça-feira a Banda Saldanha se apresentando por aqui e hoje não vai ser diferente No programa de hoje a gente vai conversar com o Pernambuco da Banda de Cá Que se apresenta amanhã, o bloco vai estar se apresentando amanhã Às 4h da tarde no carnaval de rua lá da Cidade Baixa que está bombando E quem faz um som ao vivo no programa de hoje é o cavaquinista Tom Astral Que foi integrante do Grupo Samba Astral É compositor premiado por Sambas Enredos Já foi diretor de harmonia musical da Protegidos da Princesa Isabel Acadêmicos do Rio Branco e Império do Sol Com vocês no Radar de hoje, Grupo Tom Astral e Amigos Vamos nessa! Tudo descolorido Tão frio aqui ficou Tá tudo tão vazio Nosso jardim murchou O que aconteceu Pro nosso amor virar e nada Nada Amor, pensa melhor A gente foi feliz Ser rei foi sem querer Perdoe o que eu te fiz Eu te prometo amor Jamais fazer você sofrer De novo Me avisa Se ainda Ninguém tomou Meu lugar Me chama Se a chama Insiste em não Se apagar Olha amor Te amo E é tanto Querer Meu anjo Meu sonho Meu mundo é você Me avisa Vamos lá Me avisa Se ainda Ninguém tomou Meu lugar Me chama Se a chama Se a chama Insiste em não Apagar Olha amor Te amo E é tanto Querer Meu anjo Meu sonho Meu mundo é você Tudo descolorido Tudo descolorido Esse é o som do grupo Tom Astral E amigos daqui a pouquinho Eles voltam fazendo mais um som Daqui a pouquinho Eu também converso com o Tom Astral Eu converso agora com o Valdemar Pernambuco Tudo bem Pernambuco? Legal, uma boa Então Bem legal Legal de receber no programa aqui de hoje Eu não fico feliz né cara Porque é uma oportunidade que a gente tem De chamar as pessoas Para essa nova realidade Que está acontecendo em Porto Alegre né Vocês começaram lá na década de 70 né Pernambuco 70 Isso vem de longe Isso vem de longe Por que tu acha que deu essa parada Nesse carnaval de rua de Porto Alegre Que vocês faziam nesse período? Na realidade Na época Nós tivemos momentos muito difíceis Com relação a repressão A ditadura militar A ditadura militar me complicou né Tirou uma série de blocos da rua e tal Nós tínhamos os blocos humorísticos etc Então nós tivemos um espaço muito ruim com relação a isso Depois a primeira vez que saiu Que é a banda de cá A primeira banda que surge em Porto Alegre É quando nós saímos Problema com a polícia Brigada militar etc etc Porque a cultura popular é uma cultura sempre crítica né Então essa crítica no sistema ditatorial Ela não é muito bem vista E passou-se um tempo e tal Nós começamos a fazer Surgiram várias bandas Banda da Saldanha Banda do Petrópolis Banda do Bolinha Várias bandas surgiram depois Nesse período Desse período Depois da 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 banda de cá Bem aí tivemos tempo parado Voltamos agora a oito anos E graças a Deus encontramos aí uma outra realidade né Que bom né Esse ressurgimento do Carnaval de Rua de Porto Alegre Muito bom Muito bom Hoje já são mais de uma dezena de blocos né E trazendo uma meninada Criando coisas novas Tem um bloco da laje aí Tem o pessoal do Do Fora da área de cobertura Tem o pessoal da Maria do Bairro Maria do Bairro inclusive nós ajudamos a fundar né Eu sou um dos Dos fundadores da Maria do Bairro A Maria do Bairro foi uma das bandas Dos blocos que trouxe Isso é esse ressurgimento né Na realidade eu acho que também tem muito a ver com uma certa angústia que a gente Sente na sociedade né Claro O pessoal está querendo se expressar né A gente vê isso inclusive nas manifestações políticas né E outras ocupações que vem acontecendo também em Porto Alegre né Não tem a menor dúvida Não tem a menor dúvida Eu acho que é um momento muito rico para o Carnaval participação Em Pernambuco eu queria que tu explicasse pra gente também a Rua do Perdão cara Como é que foi nesse mesmo período da década de 70 que surgiu Não, ela surge um pouco depois Porque a Rua do Perdão ela foi criada em função dos vários blocos que começaram a aparecer Como eu falei antes Petrópolis, as várias bandas Então nós pensamos em criar um espaço onde essas bandas que são por si só um pouco anárquicas né Que elas pudessem desfilar ali à vontade Bem, então isso foi maravilhoso Mas nós tínhamos também pensado em que a tarde nós teríamos que fazer uma convocação para as crianças Para as crianças a participar da festa E começar a gostar da festa, do Carnaval né Então nós fazemos sempre na Rua do Perdão Na parte de tarde nós fazemos um bairro infantil As crianças vêm, os pais trazem as crianças É um negócio maravilhoso, é muito bonito, é muito bom Então acontece agora amanhã, às 4 horas da tarde, banda de cá Banda de cá que vai homenagear o Kenne Braga Porque nós sempre convidamos um jornalista, homenageamos aqueles que tiveram que nos ajudar a construir a banda de cá E o prêmio que nós vamos dar para ele é o Pila Vares Que foi sempre um incentivador da cultura popular Era um jornalista muito conceituado Então nós vamos homenagear o Kenne Braga oferecendo para ele o troféu Pila Vares Jornalismo Verdade E na terça-feira nós vamos homenagear um desembargador Desembargador Rui Portanova Porque o desembargador Rui Portanova, ele teve um voto De constitucionalidade, de uma lei Que os outros desembargadores acharam que não era válida Ele colocou, ele e mais três desembargadores foram favoráveis a uma lei Que determina que todos os concursos públicos do Estado Tem que ter vagas, cotas para negros e partos Então, nós vamos homenageá-lo Que é o jeito do Brasil ressarcir todo esse trabalho dos africanos no Brasil Quero agradecer a tua presença no programa de hoje Então amanhã, 4 horas da tarde, banda de cá Isso, o baile infantil E terça-feira, o baile infantil E depois vira adulto ou só infantil? Não, vai adulto depois Depois das oito horas, depois das sete e meia as crianças vão saindo Os pais vão saindo E a rapaziada vai chegando Legal, obrigado pela participação aqui no Hadar de hoje Boas peças e bom carnaval Muito obrigado A gente segue o programa de hoje com Tom Astral e amigos Vamos samba Se não tiver o samba A vaca e o pandeiro Não é verdadeiro Samba de raiz Na roda só entra quem pode, quem é partideiro Quem sabe o que toca, o que canta, quem sabe o que diz E pra quem não gosta um conselho é melhor respeitar Pois ele está em todo lugar Nas ruas de todo o país Do rico ao pobre, do sul até o norte É mania geral Fazendo no Brasil inteiro um grande carnaval O samba mostrou seu valor O samba ganhou seu lugar O samba mostrou o Brasil que é o mais popular Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Se não tiver no samba Cavaco e o pandeiro Não é o verdadeiro Samba de raiz Na roda só entra quem pode, quem é partideiro Quem sabe o que toca, o que canta, quem sabe o que diz E pra quem não gosta um conselho é melhor respeitar Pois ele está em todo lugar Nas ruas de todo o país Do rico ao pobre, do sul até o norte É mania geral Fazendo no Brasil inteiro um grande carnaval O samba mostrou seu valor O samba ganhou seu lugar O samba mostrou o Brasil que é o mais popular Na palma da mão Na palma da mão Que é pro samba firmar Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Que é pro samba firmar Na palma da mão Na palma da mão Que é pro samba firmar Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Que é pro samba firmar A palma da mão da mão Hey!